O Complexo Turístico Balaiada se transformou em um lugar de visitação. E o clima de romantismo com as flores dos jardins, o contato com a natureza por meio da proximidade com a fauna e a flora, agora ganharam mais um motivo especial, com a instalação da Árvore do Amor. A estrutura de ferro sustenta os cadeados que selam compromissos. A estudante de enfermagem Larissa Galvão gostou da novidade. Achei interessante, né? Uma inovação para a nossa cidade. Eu gostei muito. O sentido é tornar possível a manifestação da união de compromissos entre os namorados, pais, filhos, irmãos e até amigos. Bem diferente, né? Ideia diferente. Colocar os nomes ficou bacana. A Árvore do Amor agora coloca Paris na França, Moscou na Rússia e Caxias no Maranhão, compartilhando um símbolo comum. Por lá já há uma tradição em torno dos cadeados que simbolizam os sentimentos das pessoas. A gente pode dizer que agora Paris, Caxias e Moscou têm algo em comum. Em Paris a gente tem esses cadeados na Ponte das Artes, sobre o rio Sena, toda coberta com cadeados. E Moscou a gente tem a Ponte Luskov, que tem várias árvores perfiladas. E Caxias agora a gente tem a Árvore do Amor, onde a gente espera que você também venha trazer o seu cadeado, com o seu nome, o nome da sua namorada, ou então amigos, nomes de familiares. Tudo no cadeado para a gente simbolizar a duração eterna dessa amizade, desse amor. A Árvore do Amor é assinada pelo artista plástico maranhense Dicó, que já assinou inúmeras esculturas em espaços públicos de outras cidades do Nordeste, e deve ficar de forma permanente no mirante da balaiada, a fim de simbolizar a beleza das relações humanas de afeto e carinho. Música